Quem é Smiley? Quem é Bad? Quem são esses personagens assustadores que todo mundo tá falando no YouTube? Eu recebo várias mensagens dos Venetinhos pedindo pra descobrir quem que é por trás daquela máscara sinistra. Então o Venete já resolveu trazer pra vocês um vídeo e nós vamos descobrir junto aqui hoje. Hoje eu vi um vídeo do Biel Valadares onde ele supostamente descobriu quem é a verdadeira pessoa por trás daquela máscara e nós vamos assistir. Se você não conhece o Biel Valadares, o vídeo original tá aqui na descrição. O canal dele é muito legal, o Biel é muito legal. Vocês vão curtir, eu tenho certeza disso. Então já corre no canal dele lá e fala que veio pelo Venete. Sem mais enrolação, vamos descobrir quem é esse misterioso Smiley. Gente, eu tô começando esse vídeo aqui de uma forma muito rápida porque o Fernandinho tá vindo aqui pra casa e, mano, eu tô achando ele muito estranho. Já tem um dia que ele tá com os assuntos um tanto quanto estranho e, assim, eu gosto muito, muito dele. Mas ele tá falando umas coisas meio sem sentido e quando chega a parte da noite ele não fica aqui em casa. Será que é um amigo do Biel? Ele disse que precisava usar o meu computador, então ele mora aqui perto. Eu deixei de boa, mas eu pensei em dar uma espionada nele. Eu vou posicionar a câmera aqui escondida e quando ele chegar a gente deixa tudo gravado. Mano, se ele descobrir, e se ele descobrir, vai dar errado. Ele tá dentro da casa do Biel, se o Biel descobrir que é ele, e ele pode ficar furioso e revelar sua verdadeira identidade. Meu Deus, mano, que suspense. E deixa eu ver, acho que ele tá gravando já. Ele vai começar a gravar muito pro canal dele e ele vai poder observar tudo que ele tá fazendo. Mano, o Biel tá correndo muito risco. Gente, o Fernandinho deixou a mochila dele bem ali. E já que ele tá gravando lá no meu quarto, eu sei que isso é errado, mas eu queria dar uma olhada na mochila dele. Fazer uma inspeção secreta. Porque pode ser que tenha alguma coisa que tenha escondido que possa me dar alguma pista do que tá acontecendo. Então o Fernandinho deixou aqui, ó. Já tem uma necessária escrita o Fernando e uma mochila que, inclusive... Por que ele tá usando essa mochila se essa mochila foi a Rápido Luiz que me deram? Mas tá, isso não importa. Deixa eu começar olhando aqui essa necessária. Mano, o que será que ele vai encontrar? Mano, isso é muito perigoso. Gente, a inspeção secreta com certeza vai me mostrar alguma coisa. Ele pode encontrar algo que não tenha mais volta. E se esse carregador for pra carregar a máscara do Smile? Que provavelmente tem que carregar, porque tem aquelas luzes muito sinistra. que tem aqui... É, basicamente é isso. Vamos ver se na mochila grande dele tem alguma coisa. Eu tenho que olhar bem rápido. Aqui na parte da frente... Deixa eu ver o que que... O que que é isso? Mano, não. Não é possível. Parece que o Fernandinho comprou algumas coleções de Pokémon. Uou, que legal! Com certeza ele usou o meu cupom Biel, que dá 5% de desconto em todos os produtos no site da Epic. Caraca, e a coleção nova Máscaras do Crepúsculo. E também tem forças temporais aqui. Não acredito que o Fernandinho comprou na Epic de verdade. Mano, que legal. Eu queria isso. Eu preciso disso. E pra quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito, muito, muito mesmo de Pokémon. Será que o Fernandinho se importaria se eu abrisse esses boosters aqui? Bom, eu tenho mais alguns boosters lá no meu estúdio. É só repor aqui que ele não vai nem perceber. Mas eu quero ver se o Fernandinho conseguiu ter sorte aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Começando por Máscaras do Crepúsculo. Começamos com Xinxar, Eliopto, Lucian, Sinistra e... Caraca, Enamoros. Olha isso, Enamoros. Caramba, olha isso. Um Fuarte, uma energia básica. E... Pode usar esse código pra vocês aí. Caraca, o Fernandinho já deu sorte no primeiro booster. Meu amigo, muito da hora. Deixa eu ver o segundo booster aqui. Temos um Eevee, Suncare, Veniped, Ariados, Revaroon, um Monkey Dory Reverse e um código pra vocês. Temos mais dois booster pra abrir. Vamos ver esses aqui. Temos Finizen, Lampent, Waitrell, Shiyu, Slurpuff, Fiona Reverse e mais um código. E agora, claro, que vamos pro de honra, que veio o Eirom, Goldin, Fantamp, Capacete da Sorte, Bronco Pass e um Capuz Bruto Ancestral e mais um código pra vocês. E lembrando que toda essa coleção tá disponível no site da Epic Game, na Epic Game de Santos. E usando o meu cupom Biel, assim como o Fernandinho usou, vocês têm 5% de desconto em todos os produtos, então já vai lá e garante o seu. E, Fernandinho, você deu muita sorte, tá? Vou guardar esses boosters aqui pra você, todos na sua mochila. E desculpa, inclusive, por estar mexendo, mas... Valeu, Epic Game, por estar nessa missão com a gente. Um tanto quanto misteriosa. Vem lá na parte da frente, caraca. Tem os olhos do Super Shock que o Fernandinho montou, ficou muito tirado. Uh, que legal. Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, também tem aqui, ó, microfone pra ele poder gravar. Tá, até agora tá tudo bem, inclusive. Eu já vou guardar. Mas como é que ele tá gravando se ele tá sem o microfone? Mais um mistério aí, ele pode tá fingindo que tá gravando pra tentar descobrir alguma coisa do Biel ou até mesmo bolar algum plano, porque a gente sabe que o Smile, ele observa as pessoas e ele pode tá aí bolando plano pra poder observar o Biel e não gravar. Aqui, Fernandinho, ó, tô guardando tudo aqui com muito cuidado, tá bom? Isso aqui é tudo pra você, pode ficar despreocupado em relação a isso. E eu nem abri forças temporais, eu espero que você tenha muita sorte. E agora é hora de dar uma olhadinha na parte da frente. Mas até agora o Fernandinho deixou bem tranquilo, bem de boa. Eu acho que isso tudo é coisa da minha cabeça mesmo. Mas tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque o Fernandinho tem muita coisa legal na mochila dele. Vamos ver, vamos ver. Uh, que da hora! Isso aqui aparentemente é um estilingue. Que isso? Estilingue? Agora eu pergunto por que o Fernandinho tem um estilingue dentro da mochila dele. E não é um estilingue normal não, tá, galera? Não é um estilingue que você pega, tipo, joga assim, é um estilingue de perna. Você basicamente deita no chão, coloca os pés assim no estilingue, coloca um balão de água. Que doideira! Isso pode ser usado como uma arma pro smile. Que isso, mano? Que isso, mano? Eu mostro quem vem assombrando o meu canal. É literalmente a máscara dele, de verdade. Mas o que o Fernandinho tá fazendo com a máscara do Slow na mochila dele? Não é possível, galera. Meu Deus, mano. Será que o Fernandinho... O Biel tá correndo risco. Olha isso, mano. Caraca. Será que o Fernandinho é comparsa do Smile? Ou até mesmo da outra personalidade, do Bad? Ele pode ser até mesmo comparsa do Zap, do Face. Isso não pode ser verdade. O Fernandinho é meu amigo. Será que ele escondeu isso de mim o tempo todo? Eu preciso conversar com ele. Mas eu preciso guardar essas coisas primeiro. Se ele sonhar que eu mexi na mochila dele, ele pode ficar muito bravo. Mas não é possível. Isso aqui não pode ser real, velho. O que tá querendo... Oi? Oi, meu filho. Ah, é que vem que ele vai descobrir. É, nada. É, eu tô gravando um daily vlog. É. Eu tô gravando um daily vlog. Não, salve. Aê, salve. Isso, velho. Ele não percebeu, mano. Isso, é. Mano, eu não queria te atrapalhar rapidinho, tá, galera? Rapidinho. Eu tô precisando de uma ajuda, de uma senha, pra poder baixar um outro jogo no seu PC. Senha? Mas, mas pra poder baixar jogo, não precisa de senha? É, seu cartão de crédito. A verdade é essa. É, o meu cartão de crédito? Eu tenho que comprar um jogo, Piel. Tá, tá. É, eu já tô subindo. Tá, é, eu tô só tentando de fazer uma coisa aqui. Pode subir. Tá, valeu. Meu Deus do céu. Será que ele tá escondendo esses dias, mas esse tempo todo? E aí, Fernandinho? Ah, que bom que você chegou, mano. É. É, escolheu o jogo aqui, ó. Escolheu? É, o que você escolheu aí? É o FIFA 24, que eu tô querendo fazer um modo carreira. Tô querendo gravar isso agora, sabe? Entendi. Aham. E, assim, R$ 529,00 eu preciso dar senha do seu cartão. Ah, entendi. Você precisa dar senha do seu cartão. R$ 500,00 o jogo? Ô, Fernandinho, antes de eu comprar esse jogo aí de R$ 500,00 e eu não vou comprar pra você, é, a gente não precisa conversar sobre nada, não? Conversar sobre o quê? É, assim, não sei se você tem percebido que tem acontecido algumas coisas estranhas aqui em casa, né, hein? Ai, mano. Acho melhor você tomar bastante cuidado. Tô ficando ansioso. É, pois é. Tô ouvindo os barulhos enquanto tava jogando. É, eu também tenho ouvido bastante barulho de esquisito e... Você não acha que o Slow voltou, não? Mas depois do último vídeo que eu assisti, eu acho que sim. É, o Slow, né, que tem passado aqui, assim, aqui em casa, no meu quarto, né? Você não acha também que o Bad ou o Smile pode estar por perto, o Zap, o Face, algum cara assim? Mas você tá atraindo todo mundo pra cima do seu, eu vou ficar aqui não, vou embora. É, não, mas é porque, assim, você não acha que você deveria me contar alguma coisa? Você não tem nada pra me falar? Mano, acho que a única coisa que eu precisava falar com você mesmo é que eu vou comprar o jogo e é no seu cartão, né, mano? Entendi, tá, é, você não tirou a máscara do Slow, não, né, nada de assim... Mano, você acha que eu tenho amizade com o Slow? Ou você ser o Slow? Que isso, Bial, tá maluco, mano? Eu só vim jogar um videogame na sua casa. Se esse era o problema, ok, pô. Não, não, pode ficar. Tudo bem, mas se você tivesse pra falar alguma coisa pra mim, você me falaria, né? Eu tenho uma coisa pra te falar. O quê? Tem acontecido umas coisas que, se eu fosse, eu não ficava muito acabei. Vixe, o quê, mano? Você quer que eu saia da minha casa? Eu acho uma boa opção, você não acha, não? Tá, 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 tá bom, Fernandinho. É, não, mas demorou, pode jogar aí, tá? E eu não vou passar o cartão aí nesse jogo, tá? Pô, mano, você falou que... É, não, tá, tá bom. Tá bom, Fernandinho. Eu acho muito suspeito, Biel. Você tem que tomar um grande cuidado, mano. Eu achei tudo isso muito suspeito, principalmente pelo fato de ele ter fingido que tava gravando, sendo que o Biel viu que o fone tava na bolsa dele. E agora? O microfone, na verdade, não o fone. Biel tá correndo grande risco. Ele pode tá implantando câmeras de segurança secretas dentro do quarto do Biel pro Smile poder ficar observando o Biel e botar o seu plano em ação. Isso é muito assustador. Mas, afinal, quem é o verdadeiro Smile? Desperaí o que?